Papai Noel, a cidade está linda, toda iluminada, cheia de gente feliz e muitas apresentações. Minha avó disse que vai fazer uma ceia bem gostosa. E meu pai falou que já te avisou sobre os presentes que queremos ganhar. Não esquece, hein! Então, participe, visite o comércio de Umarama e entre no clima do melhor Natal da região. Feliz Natal e um ótimo Ano Novo!